Oi gente, bem-vindos! Estamos aqui pra falar de Mebebeer23, mais precisamente do MC Guimir. Ele que foi considerado pela Globo como um jogador de elite, jogo de mestre, quando ele atende o Big Frowning, recebe o poder de tirar alguém do paredão e mandar outra pessoa pro paredão. Ele fez isso, tirou o cara de cavalo, jogou o Gustavo e essa jogada dele, mexer com quem ninguém mexia, foi considerado pela Globo como um jogo de mestre. E mais ainda, hoje, depois que ele ganhou, o anjo também tinha o castigo do monge. O castigo do monge era mandar alguém pro paredão. O que ele fez? De cara, mandou a Kay. O Brasil tirou o cowboy e com certeza vai ter uma grande mobilização em cima da Kay. Porque era eles dois que faziam um jogo não muito agradável aos olhos dos brasileiros. Com essa história, eu, na minha percepção, a gente vê como o brasileiro está realmente fazendo escolhas verdadeiras em cima do bem, de pessoas que são de verdade, que são honestos, que falam a verdade. Porque a gente via muito claro que o jogo da Kay e do cowboy era um jogo bem sujo. Então, na frente das pessoas, eles agiam de uma forma, por trás, eles agiam totalmente diferente. Falava que amava as pessoas, falava que amava os brothers lá. E lá no quarto, quando estavam eles dois, tiravam onda, dava risada, mentiam. Então, a grande sacada do MC Guimê de ver que ali tinha um jogo sujo, foi considerada pela Rede Globo como uma jogada de mestra. E tornou o MC Guimê um grande favorito ao prêmio dessa edição do BBB R23. Vamos ficar de olho e vamos torcer para que tudo saia da melhor forma possível e que o brasileiro acorde, valorize as pessoas que são de verdade, que são verdadeiras, que são honestas, que é isso que a gente quer. Beijo gigante, a gente se vê aqui sempre. Estamos atualizando vocês, trazendo tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Beijo do gordo. Tchau, tchau.